Agora, peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Todos os vereadores presentes. Começa de novo? Procedência, vereador Vande Augusto Rodrigues. Assunto, projeto de decreto legislativo número 16, de 1º de setembro de 2023. Concede o título de professora emérita à senhora Regina Helena Neri. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal 4.045, de 17 de novembro de 2009, autorizada a conferir à senhora Regina Helena Neri a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela autógrafa de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As desprezas decorrentes do presente projeto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A senhora Regina Helena Neri, natural de Piedade, nasceu em 5 de dezembro de 1962. Filha do senhor Dionísio Flaviano Neri e da senhora Maria Aparecida Marciano Neri. Foi alfabetizada, ainda muito jovem, aos cinco anos de idade, com sua mãe, que era professora. Estudou na escola Cônigo e Carlos Augusto. Na década de 80, foi aprovada em primeiro lugar no vestibular para a Faculdade de Educação Física e, pouco tempo depois, já estava em sala de aula como professora substituta. Em 1990, foi aprovada em concurso público para ingressar de forma efetiva no governo do Estado como professora de educação física. Iniciou sua trajetória no município de Ibiúna, porém, em 1996, conseguiu se transferir para a Escola Maria Paula, escola do município onde fez história e se tornou uma das professoras mais conhecidas e respeitadas no município. A professora Regina, além de toda história que construiu dentro da escola, é uma professora das mais vitoriosas nos Jogos Escolares e Olimpíadas Colegiais, tendo um imenso currículo e com muitas vitórias, talvez sendo a professora com mais títulos nos Jogos Escolares do nosso município. Abaixo segue alguns dos feitos da professora que tanto merece esse título de professora emérita do município de Piedade. Currículo Vita, nome Regina Helena Neri, profissional de educação física pela FEFISO, em Sorocaba. Registro número 000348, no CREF, Conselho Regional de Educação Física. Pedagoga pela Faculdade Dom Aguirre, atual Uniso. Experiência profissional, exerceu a profissão em diversas áreas. Academias de ginástica e musculação em Piedade e São Paulo. Personal trainer em Piedade. Educação física e ensino fundamental no Centro Educacional Tessari, em Piedade. Ginástica laboral em agências bancárias em Piedade. Escolas públicas de ensino fundamental e médio em Tapiraí, Pilar do Sul, Ibiúna e Piedade. Concursada, se efetivou em Ibiúna, na escola professor Roque Bastos. Na organização escolar, se transferiu para a escola Maria Paula Ramalho Paz, em Piedade, onde atuou como professora e treinadora por 19 anos e se aposentou. Aposentada, atuou na Prefeitura Municipal de Piedade como diretora municipal de esportes e, posteriormente, como supervisora municipal de esportes. Participação em eventos esportivos como jogadora de vôleibol. Jogos regionais, representando as cidades de Piedade e Votorantim. Atualmente, em campeonato de soft e silver vôleibol, representando Piedade com a equipe do Caicã. Participação em competições escolares, como treinador e técnica, na modalidade vôleibol, basquetebol, handball, atletismo e futsal masculino e feminino. Jogos escolares municipais em Ibiúna e Piedade. Olimpíada colegial e jogos escolares das diretorias de ensino de São Roque e Votorantim. Conquistas mais expressivas com a escola Maria Paula Ramalho Paz. Campeã nas categorias Mirim e Infantil, masculino e feminino, nas diversas modalidades e fases. Primeira fase em Votorantim. Segunda e terceira fases, subregional e regional nas cidades Sorocaba, Itu, Tietê, Itapetininga e Campinas. Final estadual dos jogos escolares, com as melhores equipes do estado de São Paulo, representando a região esportiva de Sorocaba. Futsal infantil feminino e Sertãozinho, São Paulo, vice-campeão estadual. Em Lins, São Paulo, vice-campeão estadual. Em Penápolis, São Paulo, campeã estadual classificada para os jogos escolares brasileiros. Em Brasília, Distrito Federal, representando o estado de São Paulo. Por todos estes feitos e por exercer também um dos papéis mais importantes na vida de uma pessoa, nada mais justo e digno do que conceder à professora Regina Nery o título de professora emérita do município de Piedade. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva. Vande Augusto Rodrigues, vereador. Os ofícios encontram-se na Secretaria da Câmara, à disposição dos vereadores, os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica e, posteriormente, às comissões. Passamos à leitura do relatório final da CPI, com o objetivo de apurar eventuais infrações político-administrativas do prefeito municipal, contidas na denúncia apresentada pela senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues, protocolo CMP nº 759, de 2022. Comissão parlamentar de inquérito constituída pelo Decreto Legislativo nº 62-2023, de 1 de março de 2023, que tem por finalidade investigar eventuais ilegalidades praticadas nas contratações por dispensas de licitação nº 65, de 2021 e 10, de 2022. E no procedimento da concorrência pública nº 4, de 2022, que culminaram na contratação da empresa Escatena Agência de Viagens e Turismo Limitada, inscrita no CNPJ nº 07670-122-1000, ao contrário, 34. Presidente, José Anésio Xavier Lemes, PP, Relatora, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD, Secretário, Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. Nossos agradecimentos a todos que estiveram conosco nesta jornada de forma constante e acurada, sobretudo os servidores da Câmara Municipal de Piedade, que se dedicaram a este trabalho com responsabilidade e redobrada presteza. Toda essa ação colaborativa desta Casa de Leis permitiu a esta CPI um trabalho coeso e com decisões-provas. Mensagem da Relatora. Não vá na minha frente porque talvez eu não te siga. Não vá atrás de mim porque talvez eu não te guie. Caminha a meu lado e se meu companheiro. LORCA. Antes de descerrarmos o relato deste trabalho, é imperioso aclarar que no cumprimento da norma legal é eleito entre os membros de uma comissão parlamentar de inquérito a figura do relator. Neste caso, a relatora, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Neste cenário, cumpre-me focar para o trabalho técnico do relator, que é apresentar através das palavras todas as ações desenvolvidas, tratadas, consultadas, informações colhidas completas, de forma fiel, impessoal e não tendenciosa à questão tratada. Ou seja, é dever do relator ser o portador de um parecer que servirá de base para a tomada de decisões. Neste trabalho, o relato traz em todas as suas fases itens e questões tratadas a verdadeira expressão do trabalho coletivo e colaborativo de todos os membros da CPI. Isto é, toda organização do que será apresentado é fruto do compartilhamento, interação, consenso e tomada de decisão de todo o grupo de trabalho. Portanto, não caminhei sozinha. A todo momento, estivemos de mãos dadas. Somos todos relatores de fato e eu de ofício. Muito obrigada. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sumário, introdução, parte 1, a exposição dos fatos submetidos à apuração. Primeiro, dos procedimentos. 1.1, do conhecimento do fato. 1.2, da instalação e constituição da CPI. 1.3, da composição. 1.4, da finalidade. 1.5, dos prazos. 1.6, quadro de resumo das reuniões. 1.7, das agendas externas. 1.8, dos depoimentos. 1.9, dos ofícios enviados. Parte 2, da exposição dos fatos. 2.2, dispensa número 65 de 2021 e 12 de julho de 2021. 2.1, do retorno presencial às aulas. 2.2, embasamento legal. 2.3, do serviço de transporte escolar realizado pela empresa Vila Elfio. 2.4, da primeira contratação emergencial. 2.4, 1, o processo de contratação. 2.4, 2, dos laudos de conformidade. 2.4, 3, dos empenhos. 2.5, do pregão presencial número 5 de 2022. 2.6, da substituição do gestor da Secretaria Municipal de Educação. 2.7, do início do processo licitatório. 2.7, 1, edital do pregão presencial número 5, barra 2022. 2.7, 1, 1, das impugnações. 2.7, 1, 2, das representações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 2.8, da dispensa número 10, 2022. 2.8, 1, do primeiro aditamento. 2.8, 2, do segundo aditamento. 2.9, concorrência pública número 4, 2022, de 29 de junho de 2022. Parte 3, exposição e análise das provas colhidas. 3, dos vícios encontrados nas contratações públicas de transporte escolar. 3.1, orçamentos apurados perante um grupo restrito de empresas. 3.2, das cláusulas restritivas. 3.2, 1, exigência de plataforma elevatória em todos os ônibus. 3.2, 1, 1, das falhas ocorridas da fiscalização. 3.2, 1, 2, da indevida visita técnica obrigatória. 3.3, da preponderância de participação de servidores comissionados no ciclo de contratação e na gestão contratual. 3.4, da modificação de cláusula editalícia sem a devida republicação. 3.5, da contratação emergencial. 3.6, segundo contrato emergencial. 3.7, da trajetória dos preços contratados. 3.8, da falta de transparência dos editais licitatórios e dos ajustes contratuais. 3.9, de déficit orçamentário no contrato número 062-2022. 4, na análise final das alegações da denúncia. 4.9, de déficit orçamentário no contrato número 062-2022. Introdução. Foi criada e instalada a presente comissão parlamentar de inquérito, alicerçada no regimento interno desta Câmara Municipal de Piedade e no cumprimento, respeito, efetividade e autonomia do exercício do poder legislativo, através das suas competências basilares, as quais foram praticadas e traduzidas reflexivamente e conscientemente ao longo de todo o trabalho e na elaboração deste relatório final. Nesta cadência, ao lado da função princípua da legislar, esta comissão parlamentar de inquérito buscou conjugar em todas as etapas duas outras funções essenciais ao desenvolvimento deste processo a saber. Fiscalizar os atos que possam causar prejuízos à administração pública, afetando direta ou indiretamente o interesse público. Representar o povo em defesa dos seus interesses na construção de uma sociedade igualitária e justa. A motivação para este trabalho foi gerada pela denúncia apresentada pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues, na qual estão relatadas supostas irregularidades praticadas pelo senhor prefeito municipal nas contratações por dispensa de licitação nº 65-2021-10-2022 e na concorrência pública nº 4-2022. A denúncia em tela foi protocolada nesta casa legislativa em 19 de dezembro de 2023 sob o nº 759-2022. Uma vez constituída e instalada, esta comissão parlamentar de inquérito agiu desde o início com a finalidade única de apurar os fatos com foco na obrigação do administrador em zelar pela coisa pública com base nos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência valendo-se de todos os instrumentos legais cabíveis dentro dos limites impostos pelo Estado democrático de direito. Pode-se afirmar que a comissão parlamentar de inquérito é um instrumento jurídico do poder legislativo legalmente constituído para buscar informações, efetuar diligências, colher depoimentos e outros mecanismos para elucidar fatos que estejam contra o interesse público voltado a apuração de denúncias para que sejam resguardados os valores da sociedade. Inicialmente, é preciso ressaltar o que reza a Constituição Federal no inciso 3º do artigo 58 quanto aos poderes de uma CPI. Artigo 58. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. No âmbito municipal, a CPI é regulamentada pela Lei Orgânica do Município de Piedade. Artigo 28. As comissões especiais de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. O regimento interno da Câmara Municipal de Piedade, por sua vez, versa sobre a criação, instalação e procedimentos das comissões nos artigos 7.9 a 9.6. Portanto, diante do que dispõe as leis municipais federais e a Constituição da República, o presente relatório tem o objetivo de expor o objeto, a finalidade, as atividades e procedimentos adotados, traçar análise, bem como concluir e propor recomendações. Além disso, com a conclusão dos seus trabalhos, apontar soluções, propor modificações legislativas e esclarecer a sociedade sobre o cumprimento das funções do poder legislativo. Após o cumprimento de todo o trâmite previsto no regimento interno da Câmara Municipal de Piedade, deve o presidente da Casa dar-lhe encaminhamento de acordo com as recomendações propostas. Vale reafirmar também que a Comissão Parlamentar do Inquérito possui limitações, limitações entre elas, basicamente, não tem função punitiva, mas sim, meramente investigativa. Não tem a competência de julgar, não forma culpa nem poder, nem pode proferir julgamento em torno de qualquer irregularidade, mesmo aquelas supostamente criminosas, possuindo, por fim, as mesmas limitações impostas à Câmara que a originou. da elaboração do presente relatório, a Comissão Parlamentar de Inquérito seguiu rigorosamente o disposto do Regimento Interno da Câmara Municipal do Município de Piedade, artigo 91. A Comissão concluirá seus trabalhos em relatório final que deverá conter. Primeiro, a exposição dos fatos submetidos à apuração. Segundo, a exposição e análise das provas colhidas. Terceiro, a conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos. A conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes. A sugestão das medidas a serem tomadas com sua fundamentação legal e a indicação das autoridades ou pessoas que tiverem competência para a adoção das providências reclamadas. O corpo do presente relatório se apresenta dividido em três partes. Como segue? Parte 1. Relata o fato motivador e apresenta a metodologia do trabalho adotado pela Comissão Parlamentar de Inquérito e sintetiza todas as ações desenvolvidas. Parte 2. Organiza e examina com detalhes todos os processos de contratação envolvidos na denúncia da senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues. Isto é, a dispensa, número 65, 2021, 10, 2022, pregão, número 5, 2022 e a concorrência, número 4, 2022. Parte 3. Paralelamente a esse exame, algumas questões de ordem técnica e prática de possíveis irregularidades foram sendo identificadas e, a partir das evidências, foram tecidos itens com foco na análise, argumentação e consequência das mesmas. A saber dos vícios encontrados nas contratações públicas do transporte escolar, dos orçamentos apurados perante um grupo restrito de empresas, das cláusulas restritivas das falhas ocorridas na fiscalização, da indevida visita técnica obrigatória, da modificação de cláusula editalícia sem a devida publicação, da preponderância de participação de servidores comissionados no ciclo de contratação e na gestão contratual da contratação emergencial da trajetória dos preços contratados, dos déficits orçamentários do contrato número 62, 2022. Desta tarde, atingimos a fase das conclusões consubstanciada na análise dos elementos escolhidos através dos documentos, das declarações ativas, diligências e pesquisas, elementos estes discutidos e fundamentados tecnicamente com toda a equipe de trabalho. Tal conclusão é a expressão de um trabalho reflexivo, colaborativo, consciente, guiado pela transparência ética e temperança. É o que nos cumpre. Dos procedimentos 1.1, do conhecimento do fato. A denúncia apresentada pela eleitora senhora Silvana Emílio de Souza Rodrigues, relatando supostas irregularidades praticadas pelo senhor prefeito municipal nas contratações por dispensa de licitação número 65, 2021, 10, 2022 e na concorrência pública número 4, 2022, foi protocolizada nesta casa legislativa em 19 de dezembro de 2022, sobre o número 759, 2022. A leitura da denúncia foi iniciada na sessão do dia 19 de dezembro de 2022. Prosseguiu na sessão do dia 6 de fevereiro de 2022. Foi concluída na segunda sessão ordinária de 2023, no dia 13 de fevereiro. Concluída a leitura da denúncia, o processo seguiu e não disposto no decreto de lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 5º, incisos 1 e 2, e a denúncia foi submetida à decisão do plenário, que pela maioria simples dos votos dos vereadores presentes, 6 a 5º, decidiu pelo não recebimento da denúncia e esta foi arquivada. da instalação e constituição da CPI. Em 16 de fevereiro de 2023, o vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB, apresentou o requerimento número 13 de 2023, requerendo a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar os fatos narrados na denúncia e apurar a responsabilidade dos denunciados. O requerimento, subscrito pelos vereadores, José Anécio dos Santos Godinho, PSDB, Vandir Augusto Rodrigues, União Brasil, Alex Pinheiro da Silva, PTB, José Anésio Xavier Lêmes, PP, Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB, Alexandre Pereira, MDB, Jefferson Donizete Cardoso, PP, Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB, Joacildo Xavier dos Santos, PSD, foi apresentado em plenário no dia 27 de fevereiro de 2023. Em atendimento ao disposto no artigo 80 da resolução número 15 de 3 de agosto de 2020, a mesa diretora promulgou em 1º de março de 2023 o decreto legislativo número 62-2023, que constituiu comissão parlamentar de inquérito CPI, com o objetivo de apurar eventuais ilegalidades praticadas nas contratações por dispensa de licitação número 65-2021 e 10-2022 e no procedimento da concorrência pública número 4-2022, que culminaram na contratação da empresa Escatena Agência de Viagem e Turismo Limitada para prestar o serviço de transporte escolar no município de Piedade. 1.3 da composição. Em 10 de março de 2023, através do ato da presidência número 3-2023, foram nomeados os vereadores José Anésio Xavier Lemes, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva e Nelson Prestes de Oliveira, para comporem a comissão parlamentar de inquérito, ficando eleitos presidente, relatora e secretários, respectivamente. Da finalidade, a presente comissão parlamentar de inquérito foi instituída com a finalidade de apurar, conforme descrito na denúncia da senhora Silvanemídio de Souza Rodrigues, desculpe, eventuais ilegalidades perpetradas nas contratações por dispensa de licitação número 65-2021 e 10-2022 e no procedimento da concorrência pública número 4-2022, que culminaram na contratação da empresa Escatena Agência de Viagem e Turismo Limitada para prestar o serviço de transporte escolar no município de Piedade. A atuação desta comissão parlamentar de inquérito ocorreu através da análise dos documentos obtidos através do Poder Executivo solicitados por meio de ofício e documentos obtidos pela própria comissão em busca da verdade dos fatos. A CPI também realizou vistorias em louco e realizou oitiva de testemunhas a fim de enriquecer o conjunto de fatos sobre os quais a CPI deveria se debruçar. Esta comissão parlamentar de inquérito contou com o apoio do corpo técnico da Câmara Municipal de Piedade, que a subsidiou na elucidação de aspectos técnicos e possibilitar a compreensão e análise objetiva do assunto. Dos prazos, o Decreto Legislativo 62-2023 estabeleceu que o prazo de funcionamento da CPI seria de 90 dias, contados da expedição do decreto, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Em 11 de maio de 2000, em 11 de maio, a CPI apresentou o requerimento número 50-2023, solicitando a prorrogação do seu funcionamento por mais 90 dias. O requerimento foi apresentado em plenário no dia 15 de maio de 2023 e submetido à votação do plenário que o aprovou por unanimidade. Quadro de resumo das reuniões. Data, 23 de maio de 2023, ordinária, solicitação de cópia de documentos, ofício CPI número 1 de 2023 e encaminhamento de cópia do processo e da denúncia do prefeito. 12 de maio de 2023, ordinária, recebimento dos documentos solicitados através do ofício CPI número 1-2023 e análise dos documentos recebidos. 13 de maio de 2023, ordinária, continuidade e análise. 18 de maio de 2023, ordinária, continuidade e análise. 25 de maio de 2023, ordinária, solicitação de cópia de documentos, ofício CPI número 2-2023. 4 do 5 de 2023, ordinária, prorrogação de prazo da CPI, pesquisa de preço médio praticada em demais municípios, revisão do CADTEC, solicitação de cópia de documentos, ofício CPI número 3-2023, convocação de testemunhas. 30 de maio de 2023, ordinária, análise dos documentos requisitados através do ofício CPI número 2-2023. 6 do 6 de 2023, ordinária, agenda externa e agendamento da nova visita. 13 de maio de 2023, ordinária, agenda externa e definição das testemunhas a serem convocadas para a OITIVA. 19 de maio de 2023, ordinária, solicitação de cópia de documentos, ofício CPI número 5-2023, elaboração das perguntas a serem feitas na OITIVA, solicitação da expedição de ato fixando as normas de funcionamento das OITIVAS. 23 de maio de 2023, extraordinária, OITIVA das testemunhas. 29 de maio de 2023, ordinária, recebimento de requerimento do vereador Vande Augusto Rodrigues, convocação de novas testemunhas, solicitação de cópia de documentos, ofício CPI número 6-2023, elaboração das perguntas a serem feitas na OITIVA. 4 de maio de 2023, extraordinária, OITIVA das testemunhas. 6 de maio de 2023, ordinária, convocação da nova testemunha, convite ao prefeito e vice-prefeito para prestarem esclarecimentos, solicitação de cópia de documentos, ofício CPI número 7-2023, 11 de maio de 2023, extraordinária, OITIVA da testemunha. 23 de maio de 2023, ordinária, leitura do relatório final e consulta sobre a tramitação do relatório final. 24 de maio de 2023, ordinária, continuação da leitura. 28 de maio de 2023, ordinária, conclusão do relatório. 31 de maio de 2023, ordinária, votação do relatório. Das agendas externas, 6 de maio de 2023, visitas às escolas a fim de verificar os veículos que prestam o serviço ao transporte escolar de piedade e constatar as condições físicas e de acessibilidade dos ônibus da empresa Escatena. nesta feita, não encontramos nenhum veículo estacionado nas cercanias das escolas a saber. E, professora Maria Helena Sikorsky Sequeira César, bairro Roseira. E, EME, IEF, professora Miriam Silva Bastos, bairro Caitezal. E, EME, IEF, professora Maria Aparecida de Camargo Lima, bairro Bateia. E, professora Maria Inês Araújo Paula Santos, Vila Moraes. 6 de maio de 2023, visita a garagem da empresa para a vistoria dos ônibus. 13 de maio de 2023, visita a garagem da empresa para a vistoria dos ônibus. 12 depoimentos. A Comissão Parlamentar de Inquérito tomou o depoimento das seguintes pessoas. No dia 23 de junho de 2023, Benedito Luiz Fernandes Filho, setor de compras. Caroline Aparecida Escanhoela, comissão de licitações. Jéssica Mello Feitosa da Silva, comissão de licitação. André Aparecida Gurgel de Almeida, comissão de licitação. Gerson Vaz Filho, controlador interno. Bianca Vieira Machado da Rosa, contadora substituta. Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamentos e Finanças. Emerson Vieira Pinto, secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. No dia 4 de junho de 2023, Silvana Emílio de Souza Rodrigues, denunciante. Maria Aparecida de Camargo, ex-secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Carina Godinho Soares dos Santos, Supervisora de Setor. No dia 11 de julho de 2023, José Eduardo Medeiros, secretário de Administração. Dos ofícios enviados. 1, 2023, Poder Executivo. Solicitação de cópia dos processos licitatórios, dispensa nº 65, 2021 e 10, 2022 e concorrência pública nº 4, 2022. Portaria de nomeação das comissões permanentes de licitações de 2021 a 2022. Notas de empenho a favor da empresa Escatena, Agência de Turismo e IRELE. 10 do 4 de junho de 2023, anexos 1º a 5º. Contratos e termos aditivos firmados com a empresa Escatena, Agência de Turismo e IRELE. Notas fiscais emitidas pela empresa Escatena, Agência de Turismo e IRELE. Solicitação de cópia de documentos relacionados à devolução de verbas ao governo do Estado. Comprovante de pagamento efetuado à empresa Escatena, Agência de Turismo e IRELE. Comprovante de eventuais devoluções realizadas à empresa Escatena, Agência de Turismo e IRELE. Retenção de impostos sobre as notas fiscais emitidas. Acho que vou parar, não aguento, porque vou começar a torcer. Alguém? Obrigado. Alguém? ... ... ... Só seguir aqui, né? Sempre lê tudo assim. Aqui na retenção. Solicitação de cópia de documentos relacionados à devolução de verbas ao Governo do Estado. Comprovantes de pagamento efetuados à empresa ISCATER na Agência de Turismo EIRELI. Comprovante de eventuais devoluções realizadas à empresa ISCATER na Agência de Turismo EIRELI. Retenção de impostos sobre as notas fiscais emitidas pela empresa ISCATER na Agência de Turismo EIRELI. Portaria de nomeação de servidora para exercer em substituição o cargo de contador. Comprovante de publicação do edital, da licitação da imprensa oficial, bem como erratas, extrato de contrato e adiantamentos. 3 de 2023, Poder Executivo. Solicitação de cópia. 3 de 2023, Poder Executivo. Solicitação de cópia da nomeação dos gestores e fiscais dos contratos com a empresa ISCATER na relação dos veículos respectivos CRLV utilizados pela empresa nos anos de 2021 e 2022. Laudos de conformidade expedidos pela Secretaria de Educação. 31 de 5 de 2023, anexo 7. 4 de 2023, Poder Executivo. Informa sobre a convocação da denunciante. 5 de 2023, Poder Executivo. Solicitação de cópia de relação de alunos com deficiência e necessitam de plataforma elevatória nas linhas atendidas pela ISCATER e cópia do convênio do transporte escolar. 14 de 7 de 2023, 14 de 7 de 2023, Folhas 250 a 267. 6 de 2023, Poder Executivo. Solicitação de cópia de comprovação de solicitação de orçamentos, comunicação sobre a alteração do local da sessão pública e ficha de controle de acesso da data da sessão pública. 24 de 7 de 2023, Folhas 276 a 305. 7 de 2023, Poder Executivo. Solicitação de cópia dos relatórios de controle interno de 2021 e 2022. Documentos comprovatórios da visita técnica. 24 de 7 de 2023, anexo 8. 8 de 2023, Testemunha da Oitiva. Cópia do termo de depoimento e comunicado da publicização das filmagens. 9 de 2023, Prefeito e Vice-Prefeito. Convite enviado para prestar esclarecimentos. Parte 2, da Exposição dos Fatos. 2. Dispensa o número 65 de 2021, de 12 de julho de 2021. 2.1. O contexto ora em questão estava sob o égide dos decretos municipais e estaduais, os quais versaram sobre a adoção de medidas emergenciais para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Entre elas, destacava-se a suspensão das aulas presenciais e a opção pelo ensino remoto. Consequentemente, a óbvia suspensão do transporte escolar dos alunos da rede pública do município. Em 18 de fevereiro de 2021, foi publicado o Decreto nº 8.056, que dispõe sobre a retomada das aulas presenciais e de ensino híbrido, de maneira gradativa nas instituições de educação básica no município de Piedade e das outras providências correlatas. Nesse inferim, a empresa Vila Elvio, que operava o transporte escolar, solicitou a imediata suspensão das linhas exclusivamente escolares e a Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa. Em atendimento ao Decreto nº 8.056, o Poder Executivo, no cumprimento das suas atribuições e diante das circunstâncias da época, optou pela dispensa de licitação para a contratação da prestação de serviço para o transporte escolar dos alunos das escolas municipais e estaduais do município. Passaremos a seguir a exposição detalhada desses fatos em tela. 2.2. Embasamento legal. Segundo a lei de licitação, lei federal nº 8.666, de 1993, artigo 24, inciso 4, 4º, artigo 24, é dispensável a licitação. 4º. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterrúptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, velado à prorrogação dos respectivos contratos. 2.3. Do serviço de transporte escolar realizado pela empresa Vila Elvio. No início do ano de 2021, parte do transporte escolar terceirizado era prestado pela empresa de ônibus Vila Elvio Limitada, CNPJ 54.021.738.0001-64 Eviação Elvio Transporte e Turismo Limitada, CNPJ 02.787.341.0001-84 cuja remuneração pelo serviço se dava por passos escolares, utilizando as linhas do transporte coletivo já existentes e outras exclusivamente escolares. Vale destacar que tal forma de remuneração do serviço mostrava-se inviável, segundo o próprio relato da empresa de ônibus Vila Elvio, através dos ofícios da empresa encaminhados à Prefeitura, sob protocolos PMP nº 2311, 2312 e 2313, em 15 de março de 2021. O quadro exposto pela empresa nesses documentos versava sobre o número reduzido de alunos por viagem, que tinha variação de 8 a 16 alunos, dado o retorno gradual das aulas em consequência da pandemia da Covid-19. Entre outros, diante dessa narrativa, a empresa solicitava no referido ofício a mudança na forma de remuneração do serviço, isto é, para quilômetro rodado, ou ainda a compra de passes em quantidade equivalente à adquirida no período anterior à pandemia. Tal proposta, a compra de passes, foi rechaçada pela Procuradoria Jurídica, considerando que era, do conhecimento do Poder Executivo atual, um elevado número de passes ainda em poder do município, adquiridos pela administração anterior, apesar da suspensão das aulas escolares em 2020, em função da Covid-19, e que não havia sido utilizados. Diante da negativa exarada do parecer da Procuradoria Jurídica do município, estando a empresa ciente, um novo ofício é encaminhado à Prefeitura pela empresa Vila Elvio, protocolo PMP nº 2560, de 21, datado de 25 de março de 2021, no qual solicitava a imediata suspensão das linhas exclusivamente escolares por inviabilidade econômica, comprometendo-se a manter em operação algumas linhas na região central do município e o transporte dos alunos que utilizam as linhas comuns do transporte coletivo, utilizando os passes. Ante tal quadro, a Procuradoria Jurídica do município opinou, em parecer, datado de 22 de abril de 2021, que não é dado o direito à empresa escolher quais linhas a oferecer. Além disso, também é destacado pela Procuradoria a ausência de regularidade fiscal da empresa junto à Fazenda Nacional. Requisito esse exigido para a contratação de toda a empresa com a administração pública. Diante desse contexto, recomendou-se, então, que o município tomasse as seguintes medidas. Primeiro, notificar a empresa para que, no prazo de cinco dias úteis, promovesse a regularização fiscal. Segundo, em caso de não regularização e indícios de insolvência eminente, rescindir o ajuste e demandar judicialmente o valor dos passes adquiridos e não utilizados. Terceiro, deflagrar processo licitatório para regularizar o transporte público municipal. Por oportuno, destacamos o documento incorporado ao processo, um ofício da empresa Vila Elvio, protocolado sob o número PMP nº 1321, em 10 de fevereiro de 2021, no qual expõe a solicitação da referida empresa para uma recomposição de reequilíbrio econômico. Do texto, recortamos atualmente a contribuição mensal por parte do poder público necessária para dar equilíbrio financeiro de operação de transporte municipal, somado ao transporte de alunos, é de 908.392... 908.392... e 16 e-mails aqui. Continuando. Esse valor em destaque é apontado pela empresa para a operação de 10 veículos para as linhas em dias normais e mais 26 em período escolar, posto que o custo da operação exclusiva para o transporte de alunos é de 706.615,56 meses. Mais uma vez, a Procuradoria Jurídica se manifesta desfavorável à concessão da subvenção direta à empresa e recomenda a elaboração de um processo de licitação para permissão ou concessão do transporte público municipal. Em 21 de maio de 2021, a Prefeitura notifica administrativamente a empresa Vila Elvio com a rescisão imediata do ato de aquisição de passes escolares e a devolução dos valores repassados à empresa a este título acrescidos apenas de atualização monetária ou passes não utilizados. Com efeito, observamos que já se passaram aproximadamente cinco meses do ano em questão, 2021. As restrições acerca da prevenção da Covid-19 continuavam e o retorno das aulas presenciais estava previsto para o segundo semestre. 2.4 da primeira contratação emergencial 2.4.1 o processo de contratação. Em 16 de junho de 2021, a Secretaria Municipal de Educação encaminha o ofício SMECEL nº 364, 2021, informando a chefia de gabinete do retorno das aulas previstas para a segunda quinzena de junho, aliás, de julho de 2021, declara-se ciente das notificações enviadas à empresa de ônibus Vila Elvio limitada e pede providências para a contratação de empresa para a realização do transporte escolar com o máximo de urgência para que os alunos não sejam prejudicados. Em resposta ao ofício acima citado, o prefeito municipal, na mesma data, autoriza a abertura de um processo de contratação e determina que o setor de licitações inicie os procedimentos para a contratação de empresa para a prestação do serviço de transporte escolar. Em ato contínuo, o setor de compras inicia as cotações para a contratação de dispensa de licitação, recebendo orçamento das três empresas citadas abaixo. Primeiro, escatena a Agência de Viagem e Turismo, EIRELI, CNPJ 07-670-122-0001-34. Segundo, DINA Translados e Turismo Limitada, CNPJ 02.853.842-0001-11. Terceiro, Viação Calvip Limitada, CNPJ 54.248.547-0001-30. Conforme declarado nas oitivas, o contato com essas empresas foi feito via e-mail sob a responsabilidade do servidor Benedito Luiz Fernandes Filho, coordenador de compras do devido setor. Este argumentou no seu depoimento que o critério principal desses contatos foi a proximidade geográfica com o município e pesquisa na internet. Acrescenta ainda que se limitou a essas empresas, pois foram as únicas que responderam a solicitação de envio de orçamento. A descrição do objeto desta contratação consta com os seguintes itens. Quantidade de alunos, 3.337 km, quilometragem por dia letivo, 4.861 km, frota, 34 veículos, sendo 31 operacionais, 3 reservas, capacidade máxima, 44 passageiros, ano de fabricação do veículo, 2010, observação, os veículos devem possuir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Norma ABNT, 14.022. Segue um quadro, resumo dos orçamentos apresentados. nome da empresa, escatena, valor fixo, ônibus, 22 mil, valor, quilômetro, 2 reais e 20 centavos, valor total, 5.557.420, Dina, 22 mil, valor, nome da empresa, Dina, valor fixo, ônibus, 22 mil, valor quilômetro, 2,20 reais, 2 reais e 20 centavos, valor total, 6.057.780, empresa Calvip, valor fixo, ônibus, 24 mil e 200, valor quilômetro, 2 reais e 35 centavos, valor total, 6.079, mano, ajuda nessa conta aqui, se faltou ponto. Tá, faltou um pontinho aqui, isso seria 6 milhões, 79.135 reais. O processo, como um todo, foi analisado pela Procuradoria Jurídica do Município, e foi emitido um parecer datado em 6 de julho de 2021, no qual a Procuradoria declara que a administração pública municipal está para retomar as aulas presenciais, e as empresas exclusivas para prestação desse serviço, estão irregulares nos termos da Lei Federal nº 8.666, barra 1993, fazendo-se necessária a contratação direta com dispensabilidade de licitação, prevista no artigo 24, inciso 4º, da referida Lei de Licitações, declara ainda que, logo, pode ser realizada a contratação direta por dispensabilidade de licitação, no presente caso, nos termos do artigo 24, inciso 4º, da Lei de Licitações, Contudo, dentro de 180 dias, devem ser adotadas medidas para efetivação da concorrência para haver uma contratação de mais tempo com a administração pública, quanto a esse serviço de transporte escolar. Conforme exposto, a empresa Escatena venceu o processo de dispensa nº 65, de 2021, sendo celebrado o contrato nº 55, de 2021. Em 12 de julho de 2021, em caráter emergencial, por um período de 180 dias, no valor de R$ 5.557.420. Cumpre-nos ressaltar que, apesar de estar previsto na cláusula 4.8, o item B, do contrato com a empresa Escatena, os veículos utilizados na execução do contrato poderiam ser locados, entretanto, sem limitar o percentual para tal locação. Posto isso, observamos que a empresa Escatena locou os veículos na sua totalidade da empresa Jundiá Transportadora Turística Limitada, CNPJ 50.958.412.0001-07, que concede no município de Sorocaba. Isto é, os 34 veículos previstos na contratação, esse fato foi comprovado pela apresentação da cópia do termo de locação de veículo, datado de 13 de julho de 2021, juntamente com a relação dos veículos que prestaram o serviço. Embora a totalidade dos veículos fosse locada, esclarecemos que a empresa Escatena era responsável pela contratação de todos os recursos humanos e consequentes encargos sociais, inclusive o monitor escolar, como também a locação do espaço para a garagem e pela manutenção integral dos veículos. Nesse aspecto da locação, chamaram-nos a atenção alguns pontos que não foram elucidados. foi feito contato com a empresa de um dia na tomada de preços no processo de dispensa número 65 de 2021, posto que essa empresa se encontra instalada geograficamente próximo ao município de Piedade. Se todos os veículos são sublocados, qual o custo por veículo pago à empresa locatória? No orçamento, na época, na composição dos preços feita pela Prefeitura, foi pesquisado o valor elevado em consideração a locação de veículos? Nesta última questão em tela, esta comissão traça uma breve análise. Se a empresa Escatena optou pela sublocação dos veículos, tudo leva a crer que era vantajosa para ela e o preço total do contrato comportava tal ação. 2.4.2 dos laudos de conformidade. A cláusula 5.2 do contrato previa a emissão dos laudos de conformidade para fins de atendimento de certificação das cláusulas contratuais e aos requisitos da legislação prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Solicitamos à Secretaria de Educação, via ofício, CPI 3, 2023, a cópia da emissão desses laudos e recebemos como resposta através do ofício PMP 93, barra 2023, que na contratação emergencial não se aplicava, contrariando, assim, a cláusula acima citada. No que tange a conformidade e a justificativa apresentada no referido ofício, diz que a ausência do documento específico do laudo de conformidade ficava convalidado com a ordem de serviço. No depoimento da senhora Maria Aparecida de Camargo, então secretária de Educação, ao ser indagada se foram feitas as vistorias de todos os veículos apresentados pela empresa Escatena antes da emissão da ordem de serviço, esta respondeu que não foram. Nesse mesmo evento foi perguntado quem foram os gestores e fiscais dos contratos do processo de dispensa nº 65 de 2021 e respondeu que, em seu entendimento, sempre é o setor jurídico que fiscaliza os processos licitatórios. Isso nos leva a concluir que pela falta de definição do gestor e fiscal do respectivo contrato, a cláusula 5.2 não foi observada e consequentemente não foi cumprida. 2.4.3 dos empenhos Relacionamos abaixo os empenhos relativos ao contrato nº 55 de 2021 a empenhos emitidos na data de contrato empenhos 12 do 7 de 2021 nº 5.1 14 2.986.378 reais perdão 2.986.337 reais nº 5.1 15 225.573 reais nº 5.1 16 155.405 reais 60 nº 5.1 17 796.000 nº 5.1 18 219.000 nº 5.1 19 1.175.104 reais e 40 total 5.557.420 reais b empenhos emitidos extemporaneamente nº 8.837 105.018 do 11 2021 nº 99.87 450.016 do 12 2021 nº 10 1.560.016 do 12 1.560.087 reais e 39 nº 10 nº 10 nº 480 nº 7.250.000 nº 7.250.000 aliás nº 7.250.066 nº 31 do 12 de 2021 total 2.122.338 reais e 5 centavos c valor efetivamente pago nº nf 491 data de emissão 9 de 9 2021 valor bruto 983.272 reais e 40 centavos período 1 do 8 de 2021 31 do 8 de 2021 nº nf 493 data de emissão 1 do 10 de 2021 valor bruto 972.578 reais e 20 centavos período 1 do 9 de 2021 a 30 do 9 de 2021 nº nf 506 data de emissão 4 do 11 de 2021 valor bruto 951.189 reais e 80 centavos período 1 do 10 de 2021 a 31 do 10 de 2021 nº nf 516 data de emissão 1 do 12 de 2021 valor bruto 951.186 aliás 951.189 reais e 80 centavos período 1 do 11 de 2021 a 30 do 11 de 2021 nº nf nf 355 data de emissão 27 do 12 de 2021 valor bruto 915.886 reais e 40 centavos período 1 do 12 de 2021 a 31 do 12 de 2021 total 4.774.116 reais e 60 centavos o valor empenhado foi de 5.557.420 reais e o valor efetivamente pago foi de 4.774.116 reais e 60 centavos no depoimento da secretária de finanças do município senhora Mariusa Aparecida de Araújo Ribeiro quando indagada quanto aos empenhos extemporâneos disse que foram apenas ajustes financeiros por conta de verbas vinculadas informou que os empenhos anulados ocorreram por conta da necessidade de devolver o valor utilizado do convênio estadual para transporte de alunos saldo correspondente ao primeiro semestre de 2021 afirmou que esses valores advindos do convênio com o governo estadual de São Paulo foram empenhados na época da assinatura do contrato com a empresa Escatena em 12 de julho de 2021 haja vista o saldo restante e o momento atípico causado pela pandemia da Covid-19 resultou na suspensão das aulas presenciais disse ainda que foram devolvidos em atendimento a solicitação da diretoria de ensino de Votantim via e-mail em 17 de 11 de 2021 nesse mesmo depoimento foi também indagada sobre a falta de registro da identificação do processo licitatório e do número do contrato nos empenhos respondeu que por se tratar de ajustes meramente contábeis não havia necessidade observamos que tais empenhos condizem com o valor exposto no empenho número 10.232 e o rendimento do valor do empenho número 10.480 causou-nos estranheza o fato da elaboração de uma nota explicativa sobre a devolução desses valores ao governo do estado de São Paulo pela servidora Bianca Vieira Machado da Rosa ter sido lavrada aproximadamente quatro meses após o evento no dia 26 de abril de 2022 na mesma data em que ela assumia interinamente o cargo de contadora em substituição ao contador Flávio Rosa Soares que entrou em férias a servidora Bianca por sua vez durante o seu depoimento argumentou que a elaboração da tal nota explicativa foi iniciada pelo contador Flávio entretanto necessitava de algumas correções e assim foi finalizada por ela 2.5 do pregão presencial número 5 de 2022 para melhor entendimento e seguindo a ordem cronológica dos fatos e análise passaremos a expor o processo do pregão presencial número 5 de 2022 que por sua vez foi revogado detalhamento a seguir após passaremos a expor a dispensa número 10 de 2022 que em linhas gerais veio para suprir a revogação do citado pregão 2.6 da substituição do gestor da Secretaria Municipal de Educação a partir de 8 de setembro de 2021 através da portaria PMP 25 509 barra 2021 a senhora Maria Aparecida de Camargo foi exonerada a pedido a pedido do cargo de Secretária Municipal de Educação e na data de 9 de setembro de 2021 através da portaria PMP 25 510 barra 2021 foi designado o senhor Emerson Vieira Pinto para exercer o cargo de Secretário Municipal de Educação cabe frisar que do início da vigência do primeiro contrato emergencial em 12 de julho de 2021 até exoneração da senhora Maria nenhuma medida foi tomada pela gestão para deflagrar o processo solicitatório do transporte escolar após o prazo de 180 dias da primeira contratação como comprova os documentos obtidos e os depoimentos da própria Secretária e o seu sucessor este tópico será revisado quando da sua análise mais à frente 2.7 do início do processo solicitatório do início da vigência do primeiro contrato emergencial contrato número 55 de 2021 em 12 de julho de 2021 a primeira iniciativa tomada pela administração municipal para proceder com a abertura do processo licitatório para o transporte escolar se deu pelo ofício SME CEL 803 de 2021 datado de 25 de outubro de 2021 em 26 de outubro de 2021 o chefe de gabinete senhor Diego Cléber de Sousa encaminha a assessoria jurídica para que expressa manifestação quanto ao pedido da Secretaria Municipal de Educação do parecer conjunto exarado pela Procuradoria Jurídica e assessoria jurídica em 5 de novembro de 2021 extraímos dois trechos importantes da sua orientação à administração pública O ajuste entabulado sob o número 055 de 2021 previu a vigência de 180 dias a contar da data da emissão da ordem de início de serviços com retorno das aulas presenciais teve início a vigência do contrato emergencial neste ponto cumpre-nos ressaltar que a municipalidade se valeu de contratação emergencial para fornecer o transporte aos alunos no retorno das aulas presenciais nesse interim caberia a administração iniciar processo para a contratação de empresas em 17 de novembro de 2021 a assessoria jurídica encaminha solicitação à Secretaria Municipal de Educação para que encarte ao processo o termo de referência frisa a mensagem de prioridade em tal solicitação a solicitação acima referida só foi atendida pela respectiva Secretaria no dia 15 de dezembro de 2021 ou seja 28 dias após a solicitação o setor de compras de posse do termo de referência realizou as cotações recebendo orçamento das três empresas citadas abaixo primeiro escatena agência de viagem e turismo EIRELI CNPJ 07.670.122.0001-34 2. DINATRASLADOS e turismo limitada CNPJ 02.853.842.0001-11 Terceiro Viação Calvip limitada CNPJ 54.248.547.0001-30 Conforme observado os orçamentos foram enviados pelas mesmas três empresas que já haviam fornecido orçamentos do processo de dispensa nº 65 de 2021 ressaltando mais uma vez a empresa escatena é a executora do mesmo serviço em contrato anterior a descrição do objeto dessa contratação consta com os seguintes itens quantidade de alunos 2.950 quilometragem por dia letivo 5.057 quilômetros Frota 35 veículos com capacidade mínima para 44 passageiros ano de fabricação do veículo 2014 prazo 12 meses sendo 200 dias letivos segue um quadro resumo dos orçamentos apresentados nome da empresa escatena valor fixo 28.800 novos colegas com alteração do regimento o artigo 112 parágrafo 1 passou a ter a seguinte redação o expediente terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos prorrogáveis por até 30 minutos caso haja necessidade para leitura de matérias ou se houver vereadores previamente inscritos em tema livre dessa forma vou solicitar que o secretário continue com a leitura para que a gente consiga concluir ela nas próximas semanas tá ok? o Chuca quer retornar? então prorrogaremos a sessão por mais 30 minutos a prorrogação deveria ter sido feita às 20h36 e até às 21h06 a sessão por mais 30 minutos nome da empresa escatena valor fixo ônibus 28.800 reais valor quilometragem 2,90 reais valor total 15 milhões 0,29 reais 0,296 reais valor fixo ônibus 0,296 reais valor fixo ônibus 28.794 reais valor quilometragem 2,94 valor total 15 milhões 0,66 mil 0,996 reais 0,996 reais calvip valor fixo ônibus 28.330 reais valor quilometragem 2,97 valor total 14.902.458 reais a minuta do edital é analisada pela assessoria jurídica que emite seu parecer em 27 de dezembro de 2021 anexo 3 folhas 996 e 997 do qual destacamos os itens abaixo compulsando os autos verificamos que as folhas 03 e seguintes foi exerado pelo parecer jurídico conjunto entre procuradoria e assessoria jurídica para a utilização de modalidade pregão demonstrando a viabilidade jurídica sob a ótica da legislação e do entendimento da corte de contas do estado de São Paulo antes de analisarmos o edital enviado fizemos uma contagem simplória dos prazos que são maiores na modalidade de concorrência pública oportunidade em que verificamos que existem chances de que a licitação na modalidade de concorrência não seja concluída em tempo hábil para fornecer o transporte escolar aos alunos no retorno das aulas imperioso destacarmos que nos últimos meses o transporte escolar foi contratado através de ajuste emergencial e que neste interim a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deveria ter solicitado da abertura de procedimento licitatório em 27 de dezembro de 2021 o setor de licitações solicita autorização para a abertura do processo licitatório autorizado na mesma data pelo prefeito municipal ato seguinte em 28 de dezembro de 2021 o referido setor encaminha minuta do edital para análise de parecer da assessoria jurídica parecer este emitido no mesmo dia anexo 3 folhas 1066 e 1070 aprovando o edital concordando com a exigência imposta no item 5.5 6.5.2 que trata a visita técnica como obrigatória para habilitação técnica alegando complexidade no serviço a ser prestado faz ressalva quanto ao item 4.4.3 solicitando que sejam objetos da licitação apenas os veículos operacionais ou seja 31 veículos cabendo a empresa vencedora a garantia dos serviços ainda no dia 28 de dezembro de 2021 mais dois documentos são emitidos um do setor da licitação solicitando autorização para abertura do processo licitatório e a própria autorização do prefeito municipal para referida abertura 2.7.1 edital do pregão presidencial número 5 barra 2022 o edital contendo 68 páginas anexo 3 folhas 1073 a 1140 foi publicado sendo como data da realização da sessão da sessão pública prevista em 21 de janeiro de 2022 às 13h30 na sede da secretaria municipal de educação o edital foi republicado contendo 69 páginas anexo 3 folhas 1141 a 1209 alterando o horário da sessão pública para a mesma data e local às 9h30 2.7.1 das impugnações o referido edital recebeu impugnações da área cooperativa transportes comercialmente denominada COPERMAC CNPJ 07485 120 mil ao contrário 75 nos seguintes itens a exigência de visita técnica obrigatória anexo 3 folhas 1213 a 1215 B vedação de participação de empresa em consórcio também sem a devida justificativa anexo 3 folhas 1215 a 1220 C proibição de participação de licitantes sem representante presente ilegalidade anexo 3 folhas 1220 a 1222 D duplicidade de exigência procuração exigência para a consecução efetiva de seus objetivos com ampla concorrência anexo 3 folhas 1222 a 1224 E falha grave na determinação do momento de abertura do prazo de recurso após adjudicação momento correto sendo após declaração do vencedor a adjudicação só deve ocorrer após julgados os eventuais recursos F ilegalidade na não aceitação de razões no recurso via e-mail G exigência conflitante de que os documentos nos recursos sejam originais conflito com os itens do próprio edital que tratam de documentos de habilitação e que permitem cuja cópia autenticada ou comum acompanhadas de originais em documentos expedidos pela senhora André Aparecida Gurgel de Almeida com o julgamento da impugnação acima proposta anexo 3 folhas 1231 a 1236 são indeferidos todos os itens apontados na impugnação o cidadão Felipe Ribeiro Campagnoli também apresentou impugnação de edital com as seguintes alegações anexo 3 folha 1237 a 1250 a data da entrega dos envelopes folhas 1240 b item 6.8.1 anexo 7 não corresponde a declaração de MI ou EPP como mencionado no edital anexo 3 folhas 1240 c a linha h do subtem 8.1.2 prevê a obrigatoriedade da apresentação de CNI de CNI seguridade social porém sem amparo legal anexo 3 folhas 1241 o item 6.8.1 anexo 7 não corresponde a declaração ME ou EPP como mencionado no edital anexo 3 folhas 1240 c a linha h do subtem 8.1.2 prevê a obrigatoriedade da apresentação da CNI de seguridade social porém sem amparo legal anexo 3 folhas 1241 d exigência de qualificação técnica item 8.1.4 anexo 3 folhas 1243 c item 8.1.5 a linhas a e c divergentes na referência do anexo 8 anexo terceiro folhas 1245 f item 9.2 do anexo 7 não corresponde a declaração do enquadramento anexo 3 folha 1245 g no subtem 9.6 imprecisão se o critério de julgamento do menor preço será global ou por itinerário anexo 3 folha 1246 h cláusula 12 do edital obrigatoriedade legal de concluir a previsão de atualização financeira e compensações por eventual atraso anexo 3 folhas 1247 i prazo para apresentação das apólices de seguro dos veículos 5.11 da minuta do contrato j cláusula quarta subtem 4.4.4 do edital não constam quais itinerários serão atendidos por veículos adaptados da análise feita pela senhora Andréia Aparecida Gurgel Almeida pregoeira anexo 3 folhas 1253 a 1257 diante dessas últimas alegações verificamos que os erros materiais foram corrigidos e para as demais questões foi negado o provimento e mantida as cláusulas do edital 2.7.1.2 das representações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 18 de janeiro de 2022 foi protocolado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo uma representação de autoria do senhor Adriano de Souza Lustosa anexo 3 folha 1260 1262 a qual foi acolhida com a determinação de paralisação imediata do edital até anterior deliberação da referida corte foi também determinado um prazo de 48 horas para o município apresentar as devidas justificativas em 19 de janeiro de 2022 o senhor Felipe Ribeiro Campagnoli também apresentou representações do TCE com as mesmas alegações escritas acima anexo 3 folha 1280 1288 entretanto não encontramos nos documentos enviados a cópia do parecer dessa corte destaque se faz para o parecer conjunto a procuradoria do município da assessoria jurídica anexo 3 folhas 1264 a 1265 diante das representações que culminaram na paralisação do certame pregão presencial número 5 2022 em suma opinam em revogar a licitação e a devida elaboração de um novo edital com as adequações pertinentes em 18 de fevereiro de 2022 foi expedida uma manifestação técnica jurídica pelo TCE na qual opinam pela procedência parcial da impugnação anexo 3 folhas 1324 a 1329 tal manifestação foi remetida ao conselho em 25 de fevereiro de 2022 da mesma forma o ministério público de contas se manifesta em 23 de fevereiro de 2022 anexo 3 folhas 1338 a 1347 e opina também pela procedência parcial das representações em 9 de março de 2022 ocorreu a sessão de julgamento do tribunal pleno da corte de contas anexo 3 folhas 1351 a 1355 com o voto do conselheiro Antônio Roque Cittadini do texto destaque se faz para o posicionamento do conselheiro o qual claramente rechaça a conduta da imposição de visita técnica obrigatória conforme TSS 022 927 989 19 e 22 953 989 19 4 outro sim determina que consta no texto editalício os critérios pelos quais os valores serão reajustados e as condições para uma eventual aplicação de multa também censura a exigência de protocolo presencial para pedido de providências entre outras orientações por fim determina portanto acompanhando a conclusão da ATJ MPC e CDG voto pelo procedência parcial das representações com a determinação da Prefeitura Municipal de Piedade para que adote as medidas corretivas pertinentes que viabilizem o adequado seguimento do respectivo procedimento licitatório observando rigorosamente a legislação de regência o repertório de súmulas e a jurisprudência desse tribunal bem como providenciando a republicação de um novo texto e reabertura do prazo legal nos termos do artigo 21 inciso 4 da lei federal número 8666 93 dado exposto em 25 de março de 2022 o prefeito municipal em exercício revoga o pregão presencial número 5 barra 2022 anexo 3 folhas 1356 2.8 da dispensa número 10 2022 2022 uma vez suspenso pelo TCE São Paulo pregão presidencial número 5 2022 o secretário municipal de educação encaminha ofício a prefeitura número 63 2022 protocolo PMP número 1129 de 2022 em 1 de fevereiro de 2022 anexo 2 folhas 45 451 e 452 solicitando a contratação emergencial pelo prazo de 60 dias de empresa para a realização do transporte escolar considerando o início das aulas em 7 de fevereiro de 2022 em resposta ao ofício acima na mesma data o prefeito municipal autoriza a contratação por dispensa de licitação e determina que o setor de licitação inicie procedimentos para a contratação de empresa para a prestação de transporte escolar em ato contínuo o setor de compras inicia as cotações para a contratação por dispensa de licitação recebendo orçamento das quatro empresas abaixo citadas primeiro escatema agência de viagens e turismo EIREL CNPJ 67 670 122 mil ao contrário 34 2 Dina translados e turismo limitada CNPJ 02 853 842 mil ao contrário 11 3 viação calvip limitada CNPJ 54 248 547 mil ao contrário 30 4 São João Fretamento e turismo limitada CNPJ 71 868 939 mil ao contrário 10 conforme observado o contrato com essas empresas foi feito via e-mail no dia 1 de fevereiro de 2022 anexo 2 folhas 561 sob a responsabilidade do servidor Benedito Luiz Fernandes Filho coordenador de compras e a solicitação de orçamento limitou-se a 4 empresas sendo que 3 delas já haviam fornecido orçamento no processo de dispensa 65 barra 2021 e para o pregão número 5 2021 como é sabido a empresa escatena era a executora do serviço em contrato anterior a descrição do objeto desta contratação consta com os seguintes itens quantidade de alunos 2.950 quilometragem por dia letivo 4.861 quilômetros frota 11 veículos com capacidade mínima para 44 passageiros ano de fabricação do veículo 2010 observação os veículos devem possuir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida norma ABNT 14.022 prazo 60 dias sendo 40 dias letivos segue um quadro resumo de os orçamentos aposentados nome da empresa escatena valor 28.300 reais valor valor quilometragem 2.50 valor total 2.240.700 reais Dina valor fixo 29.050 reais quilometragem 2.96 valor total 2.376.642 reais e 40 centavos Calvip valor fixo 28.330 mil reais valor quilometragem 2.97 valor total 2.333.946 reais e 80 centavos São João valor fixo 28.500 reais valor quilometragem 2.80 valor total 2.311.432 reais em manifestação emitida em 2 de fevereiro de 2022 a empresa jurídica anexo 2 folha 641 e 642 opina pela legalidade da contratação emergencial por 60 dias baseada no inciso 4 artigo 24 da lei federal 8.666 de 1993 alegando que a emergência decorre da paralisação do procedimento licitatório do pregão presencial número 5 2022 pelo tribunal de contas até julgamento das impugnações o contrato 15 2022 foi celebrado entre o município de piedade e a empresa escatena agência de viagens e turismo Eireli em 4 de fevereiro de 2022 no valor de 2.240.700 reais publicado no dia 10 de fevereiro de 2022 na edição 691 da imprensa oficial do município tendo como objeto e contratação de 31 ônibus operacionais de 44 lugares com o ano máximo de fabricação 2014 vigência de 60 dias contados da emissão da ordem de serviço e de início de serviços empenho 4 do 2 de 2023 número 1141 600 mil reais número 1142 700 mil anulou 311.500 reais número 143 940.700 reais total 2.240.700 reais número 2967 311.500 reais 5 do 4 de 2022 liquidado 5 do 4 de 2022 pago 12 do 4 de 2022 2.8.1 do primeiro editamento em 31 de março de 2022 o secretário municipal de educação através do ofício número 229 de 2022 SMSEL MCD MCD anexo 2 folhas 699 encaminha solicitação a chefia de gabinete solicitando aditamento do contrato emergencial número 15 de 2022 por mais 60 dias na mesma data o chefe de gabinete encaminhou assessoria jurídica solicitação acima para que se manifestasse quanto a legalidade do aditamento em manifestação ocorrida em 1 de abril de 2022 anexo 2 folhas 718 a 721 assessoria jurídica invoca inicialmente a questão legal da dispensa de licitação trazida no inciso 4º artigo 24 da lei federal número 8666 1993 grifando a orientação de que tal contratação deve possuir o prazo máximo de 180 dias consecutivos contados da ocorrência da emergência ou calamidade vedada a prorrogação dos respectivos contratos uma questão de ordem presidente o expediente não deve ir até 9 horas porque foi uma prorrogação de meia hora a paralisação não está dentro de uma hora e 30 minutos e mais prorrogados por mais 30 a gente já em outras oportunidades a gente já tinha feito dessa forma o período de suspensão não contou para o período de expediente até porque o expediente terá duração de uma hora e 30 minutos e se ele está suspenso não está contando tempo ok mas daí o tempo máximo não é 9 horas não o regimento interno fala que é uma hora e 30 prorrogado por mais 30 não eu não a gente não vê essa essa 7 até 8 e 30 o horário fixo o regimento fala de uma hora e 30 prorrogado por mais 30 minutos é eu eu só falo isso porque além de e está assim exaustiva a leitura a gente vai até 21 e 6 já está acabando falta 3 minutos e meio obrigado pela ordem também eu tenho o mesmo entendimento como a sessão ela tem um horário determinado de início e ela no regimento diz que é uma hora e 30 e é imporrogado ou seja se ela tem hora para iniciar ela tem hora para terminar por isso a oportunidade de ser prorrogado por mais 30 minutos de acordo a decisão da presidência meu entendimento também não é 5 6 minutos que vai mudar mas é o meu entendimento também mas só para ficar claro é a sessão ela tem um horário fixo de início se ela tivesse que acabar exatamente 8 e 6 não falaria que o expediente teria duração de 1 hora e 30 falaria que o expediente acabaria às 8 e 30 o regimento não traz um horário mas ela iniciou às 19 horas então e tem duração de 1 hora e 30 e aí quando o prazo está suspenso não conta a gente tem isso por exemplo no prazo processual quando está suspenso não conta segue a manifestação dissertando que o TCU que já manifestou em algumas oportunidades relativas a essa matéria com jurisprudência consolidada do órgão de que é vedada a prorrogação de contrato fundamentado na dispensa de licitação por emergência ou calamidade pública no entanto cita exceções à regra mitigando a aplicação literal da lei o contrato foi editado por mais 60 dias de 5 de abril de 2022 até 3 de junho de 2022 mantendo-se as demais cláusulas do contrato número 15 de 2022 vejamos os empenhos número 2982 600 mil reais 7 do 4 de 2022 anulou 43 mil e 200 reais 43 mil e 200 reais número 2983 700 mil reais 7 do 4 de 2022 número 2984 940 mil e 700 reais 7 do 4 de 2022 total 2 milhões 240 mil 700 reais 2.8 ponto 2 do segundo editamento em 30 de maio de 2022 o secretário municipal de educação através do ofício número 410 de 2022 anexo 2 folhas 750 encaminha solicitação a chefia de gabinete solicitando aditamento do contrato emergencial número 15 de 2022 até 3 de julho de 2022 nessa mesma data o chefe de gabinete autoriza a elaboração do termo de aditamento o contrato então foi editado por mais 30 dias de 4 de junho de 2022 até 3 de junho de 2022 3 de julho de 2022 mantendo-se as demais cláusulas no contrato número 15 de 2022 empenho número 50 8 de 0 940 mil e 700 reais 30 do 6 de 2022 liquidado 1 do 7 de 2022 pago 12 do 7 de 2022 total 940 mil e 700 reais encerramos o expediente nós encerramos o expediente consultos novos colegas podemos passar direto para a ordem do dia ou se deseja fazer intervalo sim direto direto então passamos para a ordem do dia projeto de decreto legislativo número 13 de 2023 de autoria do vereador Caio César da Silva Martori PSDB confere ao atleta João Pedro Forquim Batisca de Oliveira a distinção de mérito esportivo do município de Piedade o projeto já foi lido caso algum vereador deseja sua leitura por favor se manifeste peço a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões comissão de justiça e redação processo número 8098 de 2023 projeto de decreto legislativo número 13 2023 autor vereador Caio César da Silva Martori PSDB confere ao atleta João Pedro Forquim Batista de Oliveira a distinção de mérito esportivo do município de Piedade após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo sala das comissões Caio César da Silva Martori presidente Alex Pinheiro da Silva vice-presidente Adilson Castanho membro comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte processo número 8098 2023 projeto de decreto legislativo número 13 2023 autor vereador Caio César da Silva Martori PSDB confere ao atleta João Pedro Forquim Batista de Oliveira a distinção do mérito esportivo do município de Piedade após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo que deve seguir o seu trâmite nesta casa somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo Joacildo Xavier dos Santos presidente Jefferson Donizete Cardoso vice-presidente Nilza Maria dos Santos Godinho membro em discussão projeto de decreto excelentíssimo senhor presidente Ivan de Augusto mesa diretora nobres pares população aqui presente que nos acompanha pelas redes sociais e servidores da casa muito boa noite a todos eu apresentei esse projeto de decreto legislativo quero dar uma boa noite ao João Pedro que está aqui com o pai dele Eduardo agradecer a presença eu apresentei para explicar para as pessoas nós temos uma lei municipal que é a lei do mérito esportivo de 2017 que confere a possibilidade de nós vereadores aqui darmos a distinção do mérito esportivo aos atletas de qualquer modalidade que se destacam aqui no município de Piedade e eu vejo como um projeto muito bom por dois motivos primeiro para reconhecer os nossos valores esportivos a gente sabe que o esporte é uma ferramenta de transformação social do qual a gente acredita muito não só eu como outros vereadores aqui desta casa tem essa bandeira de trabalho de incentivo de fomento ao esporte porque a gente sabe o quanto o esporte transforma a vida das pessoas em todas as idades nesse sentido eu apresentei o projeto para conferir ao João Pedro Furquim Batista de Oliveira a distinção do mérito esportivo o João um jovem ciclista que começou cedo nas competições e já começou a se destacar e a gente tem visto e acompanhado o trabalho dele as competições que ele disputa o intenso treinamento que ele tem se dedicado e a gente fica muito feliz porque isso também é um incentivo cada vez que um atleta consegue resultados expressivos isso acaba sendo um incentivo a outros atletas praticarem a modalidade e a gente sabe o quanto o ciclismo também é benéfico tanto a saúde das pessoas quanto a mobilidade urbana a gente defende também que o ciclismo seja desenvolvido ainda mais no nosso município que já que ele tem se desenvolvido com a definição de rota ciclorota cicloturismo isso é muito importante para o desenvolvimento da mobilidade no município de Piedade quanto para o desenvolvimento do cicloturismo que tanto pode trazer benefício para a nossa cidade integração com a natureza saúde e aos praticantes então eu peço a aprovação dos nobres pares para que a gente possa conceder a distinção do mérito esportivo ao João por ele se destacar nas competições ele é um jovem atleta que eu tenho certeza que vai muito longe ainda na sua carreira e a gente fica na torcida para que ele possa galgar cada vez mais títulos e possa se desenvolver como atleta e como cidadão então peço a aprovação de todos os nobres pares a esse projeto para que a gente possa conceder essa honraria ao atleta João Pedro muito boa noite obrigado a todos agradeço ao vereador projeto de decreto legislativo continua em discussão coloco o projeto de decreto legislativo em votação presidente pela ordem está sem internet mas meu voto é sim senhor presidente pelo mesmo motivo meu voto também é sim estamos sem internet vamos fazer do modo antigo a chamada nominal peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal para registrar os votos certo adilson castanho meu voto é sim senhor presidente desconsidere a minha questão de ordem a verdadeira chegou meu voto é sim alexandre pereira meu voto é sim éio césar da silva martori meu voto é sim jefson donizete cardoso meu voto é sim joacildo xavier dos santos meu voto é sim josé anésio xavier lemes meu voto é sim maria vicentina gordinho pereira da silva sim mauro vieira machado sim nelson preste de oliveira meu voto é sim nilsa maria dos santos gordinho meu voto é sim valdinei aparecido mariano franco meu voto é sim vande augusto rodrigues sim projeito de decreto legislativo aprovado por unanimidade projeito de lei número 15 de 2023 de autoria do vereador vande augusto rodrigues união brasil revoga trecho das leis municipais número 4.045 de 17 de novembro de 2009 e 4.507 de 29 de junho de 2017 projeito de lei já foi lido caso algum vereador deseje sua leitura por favor se manifeste peço senhor secretário que faça leitura dos pareceres das comissões comissão de justiça e redação processo número 8.111 de 2023 projeto de lei número 15 de 2023 autor vereador vande augusto rodrigues união brasil revoga trecho das leis municipais número 4.045 de 17 de novembro de 2009 e 4.507 de 29 de junho de 2017 parecer após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 30 de agosto de 2023 caiu césar da silva martori presidente alex pinheiro da silva vice-presidente adilson castanho membro comissão de cultura saúde assistência social turismo e esporte processo número 8.111 de 2023 projeto de lei número 15 de 2023 autor vereador vande augusto rodrigues parecer após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 31 de agosto de 2023 joacildo xavier dos santos presidente jefson donizete cardoso vice-presidente milsa maria dos santos godinho membro coloco em discussão projeto de lei coloco em votação projeto de lei novamente de forma nominal peço ao senhor secretário que faça a leitura faça a chamada perdão adilson castanho eu voto é sim Alex Pinheiro da Silva meu voto é sim Alexandre Pereira meu voto é sim Caio César da Silva Martori sim Jefferson Donizete Cardoso sim Joacildo Xavier dos Santos sim José Anésio Xavier Lemes sim Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva sim Mauro Vieira Machado sim Nelson Prestes de Oliveira sim Nilza Maria dos Santos Godinho meu voto é sim Valdinei Aparecido Mariano Franco sim Projeto de lei aprovado por unanimidade Passamos aos inscritos e explicação pessoal Primeiro vereador inscrito é o vereador Alexandre Pereira Senhor presidente mesa constituída nobres pares população que nos acompanha aqui no plenário e nas redes sociais a todos uma ótima noite eu estava escrito na sessão passada para tratar de alguns assuntos aqui que foram mencionados mas talvez por proteção divina não houve tempo hábil para que eu pudesse falar eu digo proteção divina porque às vezes no calor da emoção a gente pode falar algumas coisas e não serem bem interpretados ou não serem as coisas que a gente quer de fato gostaria de falar aí uma coisa que não volta atrás é a palavra falada mas enfim hoje vamos tratar um pouquinho do assunto é da minha fala há duas sessões atrás e parece que a minha fala ela incomodou um certo grupo político incomodou alguns colegas nessa casa é portanto que foi usado essa tribuna por duas sessões seguidas a explicação pessoal para tratar da minha fala foram citados situações aqui como é eu ofendi colegas nessa casa eu faltei com respeito eu tentei denegrir a imagem de colegas aqui nessa casa inclusive foi usado o termo que eu fui covarde então a gente precisa esclarecer algumas coisas aqui por inclusive teve uma nota né a qual o colega se intitulou como líder da bancada do PSDB leu aqui nesta casa e eu confesso que eu vi minha fala revi vi de novo e revi novamente e momento algum eu cito a sigla PSDB procurei procurei PSDB onde é que eu falei PSDB citam inclusive o que eu citei citam o vereador Camarão a vereadora Nilza Maria a Chuca dizem que eu tentei dizer que seriam favoráveis aquela fala do José Tadeu de Resende mas em momento algum eu disse isso muito pelo contrário eu disse claramente que os vereadores a qual eram do partido eram contrários a pedreira deixei isso bem claro aqui nesta casa e eu não sei se a nota ou se a fala aqui foi uma tentativa de colocar panos quentes na declaração do ex-prefeito eu não sei se a fala aqui é a nota foi uma tentativa de consertar o que não tem conserto se foi uma tentativa de inversão de valores pois deram mais ênfase na minha fala do que na fala do então ex-prefeito Tadeu tentar mostrar que o errado está certo e o certo está errado pra mim o errado vai ser errado e o certo vai ser certo sempre como eu disse na minha trajetória de vida é algo que eu não posso ser é covarde ou frouxo a única diferença minha é que eu que aqui em cima eu não tenho problema nenhum em dar nomes eu não subo aqui pra fazer teatro eu não faço dissimulação não é a tribuna que vai me impedir de dizer o que eu tenho vontade de dizer de dizer o que eu penso então a nota do PSDB realmente é vazia e eu quero deixar bem claro que eu não tenho problema nenhum com o PSDB até coloquei uma gravata hoje na cor do partido não tenho problema com nenhum outro partido eu hoje estou no MDB porque me puseram no MDB eu poderia estar no União Brasil que é o partido que eu trabalho com os deputados eu poderia estar no PSDB enfim poderia estar em qualquer outro partido eu não tenho problema nenhum com o partido mas eu gostaria que o PSDB revesse a minha fala hoje aqui citado e na sessão passada em qual momento eu cito o PSDB eu sou bem claro na minha fala quando eu falo do Tadeu Rezende eu digo os nobres colegas que são do mesmo partido que são contrários a pedreira eu imagino a decepção de vocês horas se foi dito se foi dito na nota que o Tadeu não pertence ao PSDB eu não entendi a nota do PSDB em que momento eu cito o PSDB e se eu não cito se trata de inverdade se trata de inverdade se trata de fake news e o fake news foi muito bem sempre é combatido nesta casa então eu gostaria inclusive que o partido se retratasse de forma oficial e desmentisse ou colocasse verdade na parte que diz que o PSDB foi aqui citado vereador José Anésio nós conversamos acho que por três oportunidades depois daquela minha fala e o senhor entendeu muito bem o que eu quis colocar portanto eu acredito que o senhor não pediu para que ninguém te defendesse nem fez nenhuma nem pediu para que ninguém defendesse até porque o senhor não precisa eu tenho rodado por aí em vários bairros e conversado com bastante agricultores até porque o senhor sabe minha esposa é da área agrícola e a gente tem rodado muitas roças estive em Bragança Paulista coisa de 20 dias atrás tinha lá mais de 100 produtores foram três ônibus na nossa região e o seu nome é sempre muito citado com muito carinho os agricultores gostam do senhor como pessoa e houve diversos relatos que o senhor ajudou em diversas situações quando o senhor pertencia a casa da agricultura então eu jamais ia usar o seu nome aqui para querer denegrir a sua imagem primeiro que não é meu isso primeiro e segundo que eu não preciso nessa minha curta caminhada na política com apenas três anos de política é se o meu mandato terminasse hoje eu estaria com a consciência tranquila que eu conseguia ajudar o município deixaria então dois grandes marcos que é o asfalto no Bateia e o asfalto no Caitezal que somado chega a quase 40 milhões de reais então eu não teria motivo nenhum para denegrir a imagem de ninguém por questões políticas e eu na minha trajetória de vida nascido e criado até os 18 anos na Vila Elvio depois mais dois anos na Vila Moraes e a gente sabe que não hoje nem tanto mas antigamente as pessoas que vêm da zona rural elas têm acesso a menos informações portanto elas já saem atrás de muita coisa eu fui fazer minha faculdade com 25 anos de idade iniciar minha faculdade com 25 anos de idade ingressei na área da enfermagem passei pela pior fase da saúde pública mundial estive à frente na linha de frente eu perdi as contas aqui de quantos cadáveres eu coloquei no saco preto quantas vezes eu ajudei eu fechei o zíper de pessoas entes queridos que partiram e eu falo isso só para deixar claro que na minha trajetória de vida o que eu não posso ser é frouxo e covarde então eu nunca serei covarde e ah mas isso é na sua vida pessoal e na política na política eu também posso dar exemplos aqui porque apontar o dedo é muito fácil né e a gente sabe que toda administração nem sempre é 100% há pontos que se acertam há pontos que se erram há falhas e se eu fosse covarde inclusive de temas que foram dito aqui usado essa tribuna eu poderia apontar o dedo inclusive para o nobre colega que esteve em cargos comissionados e apontar falhas e apontar erros porque elas existem como existem na minha existem em outras mas isso seria covarde e isso eu nunca fiz então covardia é uma palavra que não cabe o nobre vereador Caio nós nos conhecemos não é de hoje devido ao futebol em uma certa ocasião eu precisava de uma ajuda um problema na prefeitura pertencia na verdade da área jurídica e o nobre era da educação mas interviu e resolveu aquela situação para mim a qual eu sou muito grato dentro desta casa eu passei a admirar ainda mais o seu trabalho o senhor é um vereador que luta pelo município assim como eu tem conseguido diversos recursos diversos serviços para a população como munícipe caso o nobre tente a reeleição eu torço que tenha êxito de verdade porque essas cadeiras merecem ter pessoas como o senhor mas infelizmente a sua fala foi infeliz e eu deixo bem claro aqui mais uma vez que uma coisa que eu não sou é frouxo e covarde muito obrigado agradeço o vereador próximo vereador escrito é o senhor Caio Martori excelentíssimo senhor presidente peço dispensa das formalidades regimentais já fiz o uso da palavra hoje vou direto ao uso do explicação pessoal não sei até quando a gente vai ficar mas enquanto as coisas não estiverem esclarecidas a gente tem por obrigação de esclarecer é difícil difícil mas eu acho que eu vou tentar ser mais claro possível porque eu também revi a minha fala e em nenhum momento eu proferi a citação de covarde a vossa excelência acho que você vossa excelência confundiu quando eu disse que o nobre vereador José Nézio e o nobre vereador Mauro foram citados covardemente por um por um por um boato que segundo dizem foi vindo de cargos comissionados eles foram citados covardemente porque muito diferente da fala de vossa excelência que não disse que eles eram a favor jamais em momento nenhum isso é claro nesse boato foi dito que eles eram favoráveis à instalação da pedreira então quando eu disse que eles foram citados de forma covarde eu me referia a citação do envolvendo um comissionado da prefeitura jamais eu ia pelo amor de Deus nunca eu ia falar de vossa excelência um um absurdo desse desculpe mas também não é da minha índole não foi isso que eu quis eu acho que a gente precisa deixar claro isso aqui porque eu me referi e mantenho o que eu disse é covarde falar que os dois aqui que moram lá que tem mandato mais de um mandato os dois falar que eles são favoráveis à instalação de uma mineradora lá isso é muito covarde mas não foi vossa excelência que disse eles chegaram aqui e usaram inclusive antes anterior a vossa manifestação e ao que se sucedeu foi anterior e eles usarem aqui essa tribuna para exteriorizar essa situação absurda que ocorreu não só com eles com outros e vindo de outros cargos e aquilo que eu falei e depois em relação a nota do PSDB quando se fala do mesmo partido é óbvio que o PSDB quis se manifestar porque o ex-prefeito é quadro histórico mas não é uma tentativa que fique bem claro também não é uma tentativa de consertar nada pelo contrário a nota explica que não tem vinculação com a opinião dele é justamente para deixar bem claro que não é a posição do partido não é a posição dos seus filiados não é a posição dos mandatários aqui no caso no caso eu o vereador o vereador o vereador o vereador o vereador é exatamente o contrário não é para passar pano em ninguém é justamente para deixar muito bem claro e demarcado o contrário ele responde pelas dele foi grave eu já falei mais uma vez falo de novo não se inverteu valor nenhum de forma nenhuma eu só entendo que a citação aos nossos nomes foi desnecessária essa palavra eu usei mesmo e continuo achando que foi desnecessário citar na minha opinião pessoal poderia-se e deveria-se citar o posicionamento dele sem citar os nossos nomes aqui e é uma coisa que eu faria também independente da citação de vossa excelência aqui nessa tribuna faria também porque eu acredito que estando todos unidos contra aquilo lá a gente tem que combater as opiniões contrárias como eu falei que farei sempre contra qualquer pessoa que seja então não foi para passar pano em ninguém ele responde pelo que ele fez a gente continua achando que é que é lamentável mas também não posso deixar de me posicionar em relação a gente no mesmo discurso ter sido citado ainda que não tenha sido uma relação direta o problema é tudo que vem na sequência vídeos compartilhados de forma massiva nas redes sociais pelos comissionados da prefeitura vídeos compartilhados em grupos de whatsapp da fala do nobre vereador entendeu então isso isso que mais teve essa consequência os vídeos compartilhados repercutindo aquela fala então fica complicado fica complicado mas da minha parte está superado vossa excelência deu as explicações eu também tenho obrigação de dar as explicações aqui de que não foi não foi essa ou nunca jamais disse de vossa excelência em relação a covardia jamais de forma nenhuma nunca vou fazer isso quero que fique bem claro estou reafirmando aqui e afirmo que foi covarde que foi feito com os dois vereadores aqui e lá ainda e foi lá no Pirapodinha ainda ainda bem que nós estivemos lá na sexta-feira e pudermos cada um ali olho no olho cada um falar o que pensa e a população poder saber da verdade ali na frente de todo mundo eu acho que é isso que precisa eu acho que infelizmente muitas pessoas ganham com esses atritos nossos aqui menos nós é isso que eu penso pessoas que tem interesse nesses atritos infelizmente mas de qualquer forma a gente tem que sempre se posicionar sempre colocar as nossas opiniões aqui para que não fique dúvida do nosso posicionamento eu sempre digo que vou sempre defender o direito de todos aqui a fazerem isso e isso é uma coisa que se chama democracia cada um externa seu posicionamento e a gente vê aqui de forma pública em sessão que é transmitida ao vivo ou que às vezes por falar da internet mas posteriormente fica disponível na internet é lavrado o ata a gente está sempre se posicionando às vezes tem público às vezes não tem na maioria das vezes não tem público mas independente disso a gente está tratando em relação àquilo que eu falei a gente poderia estar usando o tempo do tema livre que hoje nem teve por conta da leitura do relatório da CPI para 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 debater os temas que são de importância para a sociedade piedadense os temas que atormentam a população as necessidades que a população tem de ver resolvido os seus problemas e a gente lutou para isso para ter o aumento desse expediente para que nenhum parlamentar pudesse ter o seu direito estolido ou isso acontecesse muito raramente como foi na sessão de hoje que tem um relatório extenso que vai tomar outras sessões nossas mas a gente luta para que os temas sejam trazidos aqui para serem debatidos e para que a gente consiga em conjunto encontrar uma solução e reafirmo eu fiquei sim chateado porque eu sempre defendi todos aqui o mandato de todos aqui então a simples a simples menção no mesmo discurso para mim realmente e depois o que sucedeu para mim realmente foi ruim mas deixo claro aqui em relação a todos os posicionamentos externados posteriormente hoje principalmente que não foi nada disso espero que tenha ficado claro que a gente possa continuar o nosso trabalho também admiro o vosso trabalho as realizações que vossa excelência colocou aqui também são grandes feitos que ficam para décadas aqui em piedade assim como os outros é isso que eu sempre fiz defender o trabalho de vocês aqui de todos foi isso que eu sempre fiz estar registrado aqui nesses dois anos e nove meses como vereador o quanto eu defendi o trabalho de todos aqui porque eu entendo que um legislativo valorizado é melhor para toda a população que infelizmente muitas vezes o vereador ele não tem o trabalho dele reconhecido isso acaba nivelando por baixo os parlamentares e isso é muito perigoso porque abre espaço para quem está de fora com discursos populistas e oportunistas acabar ocupando espaço de quem lógico isso é soberania popular mas a discussão a gente não pode deixar de ter essa discussão a gente não pode nivelar por baixo o trabalho dos vereadores os vereadores tem que ser valorizados em suas conquistas porque se não abre espaço para discursos populistas e para que no futuro breve a gente não tenha o que a gente está tendo nessa legislatura que é recorde em emendas e realizações então a gente precisa lutar por isso para que o trabalho de todos lógico ano que vem se todos forem a reeleição cada um vai demonstrar o que fez mas só para concluir presidente mas a gente precisa realmente valorizar espero que tenha tudo ficado claro e a gente possa seguir trabalhando em prol do município boa noite obrigado a todos agradeço agradeço vereador não havendo mais nenhum projeto em pauta não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal comunico a todos sobre o ponto facultativo no dia 8 do 9 de 2023 sexta-feira agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão a presença Obrigado.